A criança deveria fazer uma avaliação, né? Com certeza, fazer uma esteira, fazer uma avaliação pra ver esse negócio de sair correndo, assim. Na estrada, quando vai viajar, sem fazer uma revisão, né? Por que a gente vai... Isso a gente sempre comenta aqui, sabia? Que no carro todo mundo investe e nas pessoas, as pessoas se economizam, né? Elas economizam nelas próprias. Como o Miguel falou, todos os médicos vêm aqui, são meus médicos. Eu em mim não economizo, eu vou nos médicos, faço minha revisão. E aí, no estado aqui, a gente sempre brinca, porque no estado, o estado do Rio Grande do Sul é uma coisa um pouco particular. Apesar do nível que a gente sempre se gaba, né? Gabou, né? Em relação aos outros estados, que o nível intelectual do pessoal aqui, que o nível acadêmico, né? Que o QI do pessoal é... E que o padrão dos médicos são excelentes, em relação aos outros estados, que a gente nota aqui, é que o pessoal adora fazer a poupar com a saúde, né? Quer dizer, o cara faz leilão do corpo. Ele prefere andar com um carro importado, mas não quer pagar uma consulta para um bom especialista para fazer uma avaliação adequada. Ele prefere fazer uma viagem, ou usar uma roupa de marca, mas ele não quer pagar alguém para fazer uma cirurgia. quer dizer, se ele souber que o carro, ele pode pagar uma revisão do carro, quatro, cinco mil. Mas a cirurgia, não. A cirurgia ou tratamento clínico, de preferência, quer fazer o tratamento. Quer dizer, isso é uma... Infelizmente, é uma conduta que a gente observa... Uma cultura errada, né? Uma cultura errada do Estado. A gente tem que começar a mudar para ter mais saúde, né? Deveria mudar, né? Já que o nível intelectual do povo aqui, a gente sempre se gama que é maior, né? Isso deveria ser diferente. É isso na parte cardiovascular é mais notado ainda, porque o seguinte, se você tem uma doença ortopédica, te torceu o joelho lá jogando bola, né? Ah, tu mancas, vai lá procurar ortopedista, vai procurar uma reabilitação e tal. Se você tem uma doença infecciosa, tem febre, mal-estar, todo mundo nota que tu tá mal e tu sente mal, né? A doença cardiovascular cursa com os fatores de risco todos silenciosos. Então, por exemplo, a pressão alta, saber que ela fazia mal, foi um achado casual. Olha só, em 1900, tinha um cara medindo pressões de pneu. Eu vou te interromper um pouquinho e nós vamos voltar com hipertensão. Tá. Daí a gente volta com a história. Voltamos nessa história. Beleza. Tá? Nós interrompemos outro quadro e o Oscar ia falar sobre hipertensão. Até como que se começou a saber que hipertensão dava problema. Fazia mal, né? Em 1900, então, tinha uma pessoa medindo pressões de pneu e tal, e enrolou num braço e viu ah, tem um tal de 14, chamou outro de 18, outro de 12, e não sabia o que fazer com isso, porque era uma informação, em 1900, que tinha uma tal de pressão arterial, mas não sabia o que fazer com ela, porque ninguém se queixava. Só nos anos 40, as companhias de seguro americanas é que alertaram os médicos de que esse pessoal que tinha a pressão mais alta, para eles era ruim, porque eles tinham que pagar peculio ali por ABC, por infarto, por derrame, por doença renal, e eles acabavam se prejudicando com isso. Então, eles instaram os médicos e nos anos 40, se começou a usar diurético naquela época, baseado nessa observação estatística. Então, tu vê que é uma doença toda diferente. Não é nem o paciente que está se queixando, nem o médico, às vezes, olha, tal coisa está dando problema. Não. E eles tinham tido o presidente, o Bolsonaro, entre guerras, que tinha morrido de AVC, o Lenin tinha tido um acidente vascular cerebral, um AVC, e ninguém sabia como prevenir. Chegavam botões de gente com infarto, derrame, e não sabiam nos anos 40 o que fazer. E aí, Harvard foi instada a pesquisar os fatores de risco e aí, por dados de acompanhamento de populações, é que se viu que o hipertenso tinha mais problema, que quem fumava tinha mais problema, que quem tinha colesterol tinha mais problema, diabético, sedentário, obeso. Então, é uma doença toda esquisita, porque não partiu das queixas do paciente, partiu de análise de acompanhamentos populacionais. E aí, nos anos 50, se viu que cada intervenção dessa, quem parava de fumar vivia mais e melhor, quem controlava a pressão vivia mais e melhor, quem controlava o seu diabetes vivia mais e melhor, colesterol. Então, é uma doença toda esquisita, porque os fatores de risco são silenciosos. Então, a pessoa, em geral, assim, não estou sentindo nada, não vou me preocupar, até que aparece um problema lá adiante, que parece súbito, fulano não tinha nada, como a gente ouve, o Bussunda foi jogar bola, não tinha nada. Nunca foi no médico. O filho do Antônio Carlos Macalhães estava correndo, não tinha nada, não tinha nada em termos de sintomas, mas o aparecimento, muitas vezes, é súbito. Isso é que é o traiçoeiro dessa doença. Então, a prevenção é baseada não em queixa e não vai melhorar o teu sintoma, porque não tem sintomas com essa doença. Essa que é a característica difícil de... O grande problema para quem opera, Oscar, principalmente na área da estética, é o paciente que chega na clínica e diz assim, não, doutor, eu nem preciso fazer exame, porque eu nunca fui no médico, eu nunca fui no médico, já é brabo, nunca fui no médico, o cara já fica com os olhos arregalados. Mas não faço nada, não faço. E o que eu recebo de paciente, assim, que a gente tem que pedir que ele faça uma avaliação com o cardiologista dele, porque, principalmente, hipertensão, como tu falou, como não tem sintomatologia, a não ser de vez em quando que a criatura tem uma crise hipertensiva e vai parar numa emergência, mas em geral não tem. Eles param de tomar remédio, o cara está tomando um remédio que deveria estar tomando regularmente e eles podem tomar o remédio. Da mesma forma, assim, pacientes com colesterol aumentado, qual é a chance que esse paciente tem de ter um infarto ou ter um problema cardíaco? É, ele é um dos fatores de risco bem importantes que entra naquela avaliação do score de risco para o futuro, né? E se ele não consegue melhorar esse colesterol com alimentação saudável e exercício, que muitas vezes não conseguem, porque é muito ter do metabolismo, do hepático, né? Quase dois terços são produzidos pelo fígado, independente do que a gente faz. A gente pode se valer de estatinas e de outras medicações que ajudam a baixar o colesterol, ajudam a diminuir a inflamação do vaso, mas isso aí é cada nível de risco tem um controle mais rígido ou menos rígido, dependendo do perfil de risco que a pessoa tem, né? Não é todo mundo que vai ter que tomar medicação. Não, tem gente que, por exemplo, o meu colesterol pode ser 230 e eu posso estar muito bem. O teu pode ser 200 e está muito ruim. Se tu fores um diabético, tu fores um hipertenso, um fumante, que o teu risco seja mais de 20% ou que tu tivesse tido um infarto prévio, teu perfil tem que ser assim, 180, 160 de colesterol total. Falando grosseiramente, assim, né? Então, quanto mais risco a pessoa tem, mais cuidadoso tem que ser o controle. E se a pessoa tem isoladamente, ah, só um colesterol alto, dá para ficar acompanhando clinicamente com medidas gerais. Na verdade, o colesterol não é o vilão, né? Não é só ele. O colesterol é um alerta de que tem que fazer errado. Junto com inflamação, que hoje, cada vez mais, a gente fica atento quando tem inflamação, essa gordurinha abdominal que a gente tem, ela está associada a produtos inflamatórios que machucam a parede do vaso e proteína C-reativa é um tradutor dessa inflamação e parece que é o início de tudo. Começa a machucar a parede do vaso e aí se deposita o colesterol associado a cigarro, a pressão alta, acelera esse processo de aterosclerose. Eu vejo muita gente assim, muito preocupada só com o colesterol. Na verdade, o cara sem colesterol não vive, né? O colesterol é o formador dos hormônios esteroides, né? Paredes, né? Esse pessoal que faz uso de estatina é uma outra coisa que a gente vê muito seguidamente queixos, cara. Que eventualmente diminui massa muscular, que o paciente sente mais dor, que fica mais cansado, eventualmente mais deprimido. Isso é uma coisa que eles costumam vir e se queixar mesmo ou é mais emito? Não, é bem frequente essa queixa, mas a gente lembra que, por exemplo, as estatinas não só abaixam o colesterol, como elas têm efeito anti-inflamatório. Até se advoga que muitos dos efeitos dela não sejam só abaixar o colesterol, ou seja, diminuem essa inflamação da parede do vaso. Elas estabilizam as plaquinhas de gordura, protegem o vaso de ser danificado pela gordura. Então, tem uma série de vantagens. Então, elas são medicações muito interessantes. Até está se advogando de usar como se fosse flúor, na água, no meio urbano, para quem tem mais de 45, 50 anos, tem umas pesquisas no sentido de usar como se fosse flúor. Que traria benefício. Com benefício, redução de risco bem grande, porque elas transcendem, ultrapassam só o baixar colesterol. Tem efeito outros, chamados pleiotrópicos. e essa vantagem parece se traduzir de forma bem importante em quem não tem atividade física, quem tem alimentação ruim, como é na maioria dos meios urbanos. Então, a gente tem que tentar ao máximo preservar, se for necessário, usar estatina. E só uns 5% dos pacientes têm realmente dores musculares, a miopatia, ou têm alterações do fígado, alterações que mereçam suspendê-la. se não, é uma medicação bastante útil. Se puder manter, se tiver indicado... Isso em homem e mulher? Em homem e mulher. Porque até porque o tempo atrás se dizia que os testes que tinham sido feitos com estatina eram só em pacientes masculinos. Os trabalhos iniciais dos anos 80 lá foram pensando que só homens tinham infarto, então a predominância quase total dos trabalhos iniciais eram com homens. Hoje já tem trabalhos com mulheres que também mostram benefício em ambos os casos. Uma das coisas interessantes, eu acho que para quem está assistindo, é que hoje em dia o que a gente vê que aumentou muito a incidência de doenças cardiovasculares e inflamação, isso que o Oscar está falando de inflamação nada mais é do que oxidação dos tecidos. Oxidação passa por perda de elétrons, que ele vai fazer um envelhecimento do tecido. E esse envelhecimento do tecido ele aumentou muito hoje em dia com o uso de alguns tipos de produtos que a senhora com certeza, o senhor deve estar usando na sua casa, no seu dia a dia. São os óleos vegetais, que eles para serem armazenados, eles são todos hidrogenados, senão ele satura, ele fica meio rançoso. Então, isso que muitas vezes se prega, óleo de tal coisa, óleo dessa flor, da outra flor. na verdade, o que a gente sabe é que desde que se começaram a fazer esses óleos vegetais, margarina, que margarina é um problema, gordura trans, é, gordura trans, tu larga um pote de margarina aberto na tua dispensa ou na tua garagem, nem barata nem formiga vai em cima, quer dizer, quanto menos para a gente aí. Hoje em dia a gente poderia associar, porque já existem trabalhos, para quem trabalha com nutrição, acho que a nutrição é uma coisa importantíssima para o paciente de qualquer tipo, acho que principalmente para o paciente cardíaco. Hoje em dia a gente tem uma abordagem multiprofissional, né? Porque a Glória estava falando que a gente faz o acompanhamento junto com o preparador físico, com o fisioterapeuta, com o nutricionista e com o médico, essa equipe toda dá um suporte, uma tranquilidade para o paciente para ele prevenir e se ele não conseguiu prevenir para ele se reabilitar e evitar um novo infarto, né? É o mais importante. É o mais importante. E Glória, assim, esses pacientes nesse centro que tu falaste, que faz tratamento especificamente com pacientes já cardiopatas, né? Que tenham tido algum problema, tá? Eles têm um acompanhamento, eles têm desde o nutricionista, fisioterapeuta e o cardiologista presentes. Exatamente. É multiprofissional. Existe, então, o educador físico que vai na questão dos exercícios, acompanhamento médico, né? Que está sempre presente e a nutricionista faz uma avaliação com a nutricionista e também com a fisioterapia. Então, as avaliações são periódicas, né? Para vendo também a evolução desse paciente e a manutenção, né? De todos esses ganhos que ele vai adquirindo. Mas é um local acessível para a grande maioria da população? É, este é um grande problema, né? A técnica comentada é um problema já de saúde pública, né? A questão das patologias do coração, né? Todas essas hipertensão, diabetes. Então, é um problema grande já. Mas, esses centros de reabilitação cardíaca infelizmente ainda são são questões que são de acesso particular, né? Ou alguns convênios não pagam totalmente, né? O paciente ainda tem que pagar uma parcela. Então, ainda esse acesso é bastante restrito para a população assim, em geral. Eu não sei se tem pelo SUS esse tipo de reabilitação. Eu acredito, eu não conheço, né? Tem alguns projetos assim, pela cidade, assim, de alguns profissionais que fazem caminhadas orientadas. Então, já se tem alguma orientação para esses pacientes que se interessem, né? Então, tem um profissional da educação física que orienta a caminhada nos parques assim, semanalmente. Então, tem esses encontros. Mas, um local específico para se desenvolver, né? Com acompanhamento multiprofissional, isso, infelizmente, ainda não temos na saúde pública. Mas, em relação às academias, assim, uma academia de bom nível é muito mais caro? o acesso? Olha, em comparação... Eu vejo o pessoal gastar muita grana com a academia, tá? Tem algumas academias e se contar com a academia, suplemento e, eventualmente, até com medicação que não é orientada por médica, é, o pessoal gasta bastante. É muito mais caro? Não, eu acredito, assim, em comparação com academias que existem, né? Boas academias bem equipadas que existem, né? Pela cidade, se equipara mais ou menos ao valor pago. Ainda mais que são feitos pacotes para facilitar até para o paciente aderir mais fácil para não fazer só um primeiro mês e depois não seguir. Então, isso também tenta facilitar para esses pacientes. Pacientes com AVC também são tratados ali? No centro de reabilitação cardíaco, não, né? Isso daí, porque normalmente esses pacientes apresentam alguma deficiência motora, então, seria mais indicado até numa clínica específica de fisioterapia, né? Para exercícios mais específicos, né? Porque lá é como eu falei, é como se fosse uma academia, só que voltada, né? Para problemas cardíacos. E pacientes que tenham uma deficiência motora um pouco maior, seria um centro mais específico como uma clínica de reabilitação de fisioterapia mesmo. Esse centro de reabilitação, tu falaste que cardíaco, ele fica dentro do próprio hospital? Não, na verdade, ele fica próximo, próximo ali ao hospital Mãe de Deus, né? Então, a gente tem algum vínculo com eles, né? Até de palestras, juntamente, com os profissionais, e nós também, alguns da nossa equipe também, trabalhamos juntamente com eles, então, ele não fica dentro, mas fica muito próximo, assim, a uma quadra do hospital. Não tem motivo para hoje em dia, para você que está assistindo, como a gente falou, fazer leilão do corpo, né? Se existem profissionais que fizeram faculdade, especialização, mestrado, doutorado, para tratar determinado tipo de doença ou para lhe ajudar, eu acho que vai de novo aqui o alerta. Você procure se informar do tratamento que estão lhe oferecendo, se informar, se profissional que você vai procurar é habilitado. Uma das formas que tem de fazer isso é ligar para os conselhos, né? Com certeza. O CRO é só entrar no site www.cro.trs Liga para o Conselho Federal de Medicina, eu não sei se vocês na fisioterapia têm também essa possibilidade de acessar o... Sim, nós temos o Crefito, né? Também tem um site, só colocar Crefito que é específico aqui do Rio Grande do Sul, mas existe, né? Claro, em todo o Brasil os conselhos que com certeza tem telefone, tem informação para saber se o profissional é... Habilitado. Claro. É importante sempre fazer com alguém habilitado, né, Miguel? Para a gente não cair em fria, né? Às vezes as pessoas entram em fria porque não pesquisam na hora de trabalhar. A gente recebe muita gente, né, Ana, nas clínicas da gente de pacientes assim que se queixam, que foram atendidos por quem não é especialista e que fizeram um procedimento que ficaram sabendo depois que não era reconhecido. Depois complicaram, né? Complicado. Eu sempre digo assim, que a culpa principal, por mais que você possa ficar bravo, a culpa principal é sempre do paciente. Porque assim, se você se informar, ligar para o Conselho Federal, tiver uma informação de alguém que já tenha tratado, ir atrás para saber se o procedimento está me oferecendo uma cirurgia espacial. Isso existe? Abra os olhos, porque assim, oferta de Mercedes pelo preço de Fusquinha não existe. oferta de, sei lá, de viagem internacional pelo preço de viagem de homem não existe. Então, tratamento mágico com um profissional mágico, tome cuidado. Se você abrir os olhos e procurar alguém que seja realmente especialista e que está te oferecendo um procedimento reconhecido, na pior das hipóteses, você não vai ter uma complicação que eu acho que é a mais importante. É verdade. E nós agradecemos muito a presença do Dr. Oscar, da Glória, conosco hoje. Foi um prazer ter vocês conosco, o assunto é interessantíssimo, com certeza as pessoas vão ter muitas perguntas para mandar para nós. E você mande as perguntas que a gente com certeza vai trazer a Glória e o Oscar de novo para estarem respondendo essas perguntas, tá bom? E a gente espera vocês na semana que vem e no sábado de novo. Até lá. E a gente espera vocês